Existe uma pergunta que as pessoas fazem, é a seguinte, Felipe, qual que é o melhor dia e horário para postar? Felipe, qual que é a melhor hashtag para postar? As pessoas querem uma resposta mágica, que eu chego e falo assim, olha, se você postar terça-feira, terça-feira, depois das 19h30 da noite, em 30 segundos, com a hashtag missionários transculturais, o seu post vai bombar. É isso que as pessoas querem ouvir, elas querem essa resposta. Elas querem essa resposta pronta, essa coisa mágica. Só que, gente, olha isso aqui, tá? Horário, hashtag e dias são secundários. Secundários. O que eu estou falando? Não quer dizer que não são importantes, tá? Não é, ah, então se eu postar de manhã ou à noite não faz diferença? Faz diferença. À noite é importante. À noite, normalmente, você tem um engajamento maior que é quando as pessoas mais estão online, tá bom? Agora, isso é secundário. O que é mais importante, gente, é focar na conexão. Vocês lembram o que eu falei? Quem lembra? Quem lembra do comportamento que as pessoas têm antes de tomar qualquer decisão? Essa decisão pode ser ser um mantenedor seu, ser voluntário, participar do seu projeto, tudo. O que acontece? Qual que é a etapa que a pessoa passa antes dela tomar uma decisão? Como que funciona, tá? Primeiro, eu vou botar um... Abrir uma outra página aqui, depois eu apaco, tá? Primeiro, a pessoa, a atração, tá? Essa, que é também o interesse, tá? É gerado o interesse. Depois, é a conexão barra relacionamento. E depois, decisão. Então, antes da pessoa decidir participar de qualquer coisa, gente. Isso aqui é qualquer coisa, qualquer coisa. Um evento na sua igreja. Ser missionário transcultural. É qualquer coisa. Ter filho, ter filho, tá? É qualquer coisa. Relacionamento, namoro, casamento. Tudo, tudo, tudo é isso aqui, tá bom? Decisão. Antes disso aqui, existem essas duas etapas. Então, existe um interesse ou uma atração. Depois, eu vou até aquele local que me atraiu ou me gerou interesse. Crio uma conexão, crio um relacionamento. Depois, eu decido. A maioria dos missionários vão direto pra cá, ó. Felipe, eu falei na igreja pra 200 pessoas sobre o meu projeto. Ninguém, ninguém me ajudou. Claro, você tava esperando que eles já estivessem atraídos, já estivessem em relacionamento com você e já estavam prontos pra decisão. Não acontece isso, tá, gente? Esse aqui é o caminho normal de todo ser humano pra decidir qualquer coisa. Até se ele vai te ajudar ou não no campo missionário, se ele vai se envolver ou não com o seu projeto. Então, o que acontece? O mais importante, o mais importante no processo de postar conteúdo é focar na conexão com a pessoa. Por quê? Quando eu posto bom conteúdo, eu já naturalmente atraio as pessoas. Se eu atraio a pessoa e não me conectar com ela, depois ela não vai me seguir, ela não vai querer ver mais postagem minha. Então, a conexão é super importante. Eu não sei quantos aqui conhecem um escritor chamado Tim Keller. Hoje, esse cara, pra mim, é um dos melhores escritores vivos, né? Sobre teologia e sobre outras coisas, tá? Ele é muito bom. Ele é muito bom. E por que ele é muito bom? Porque ele faz isso aqui como eu nunca vi ninguém fazendo na minha vida, tá bom? Nunca vi. Como que ele faz isso? Sabe o que ele faz? Se vocês já tiveram... Essa, ó. Eu quero, ó. Presta atenção. Se vocês já tiveram... Esse momento, assim, vocês estão ouvindo uma pregação, vocês estão ouvindo, sei lá, um áudio, um livro, vocês estão lendo um livro, aí a pessoa fala alguma coisa e você fala... Aí a pessoa fala, ilustra alguma coisa, conta uma história, dá um exemplo de alguma coisa e você fala assim, cara, é exatamente isso que eu tô passando. Cara, nossa, é exatamente isso que eu tô sentindo. Nossa, é exatamente isso. Nossa, como que ele sabia disso? Parece que ele leu minha mente. Você sabe essa reação que a gente tem? O Tim Keller sabe fazer isso como ninguém. Nas pregações dele, no livro dele. Os melhores pregadores hoje, né, eles, às vezes, eles não são nem teologicamente robustos, assim, sabe? Não tem uma bagagem teológica tão grande. Mas eles conseguem passar princípios simples, princípios profundos, princípios do reino, do evangelho, de uma forma tão clara, tão transparente, que aquilo se encaixa com o que você tá vendo, que você fala assim, cara, é exatamente isso. Como que esse cara sabia? Isso é conexão. Esse é o poder da conexão. Essa conexão é o mais importante. Então não importa, não importa. Presta atenção, gente. Não importa o horário que você posta. Não importa a hashtag que você posta. Não importa o dia que você posta. Não importa o formato. Se você postar uma imagem, um áudio, um vídeo, um IGTV, uma live, não importa. Foque na conexão. Foque em você ir pro mundo da pessoa. Foque em você trazer a pessoa pro seu mundo. Isso é o mais importante.